Música Boa noite a todos Dom Pedro, obrigado pela abertura desse momento Queria aproveitar para parabenizá-lo pelo dia de hoje E agradecer novamente Quero começar agradecendo em nome da família Por todo o apoio dos que estiveram conosco nesses últimos dias Seja presencialmente ou nos dando força à distância Tem sido uma honra contar com o apoio e as orações de vocês Todas as palavras de carinho e homenagens têm sido fundamentais para nós Agradeço também a oportunidade de poder estar aqui fazendo essa breve homenagem ao meu avô João Espero conseguir passar ao menos uma parte de toda admiração que temos por ele Sabendo que independentemente do quanto eu escreva Nunca conseguiria colocar em palavras sua importância em nossas vidas Fico tranquilo Porque sei que cada um aqui Guarda dentro do seu coração com carinho O papel exercido pelo avô João De marido Irmão Pai Avô Bisavô Tio Padrinho Cunhado E amigo E pelo que sei Foi um excelente filho Mesmo incluindo algumas estripulias quando era garoto O avô João estava sempre sorrindo Assobiando Fazendo trocadilhos Ele mal precisava falar conosco para nos acalmar Ou transmitir sua paz de espírito A simples presença dele era capaz de tudo isso Reclamar nunca foi uma opção A água do mar da praia de São Francisco, por exemplo, sempre estava boa Ou segundo ele, um negócio O otimismo e a esperança também foram características marcantes de sua vida E chegavam em níveis extremos quando acreditava até no time do São Paulo Também era marcante a sua voz, cheia de vigor e alegria Que sempre puxou os parabéns e os quinquinqueros nos aniversários Acredito que essa canção e a voz dele sejam inseparáveis Então, Paulinha A neta aniversariante de hoje Pode ficar tranquila Que se tem um quinquinquero hoje Tem a voz do vô João A voz também se destacava em qualquer missa em que estivesse presente Assim, após cantar por anos e anos Durante as alvoradas e processões da festa do divino Ficou conhecido como a voz do divino Ou a voz da alvorada Todos sabemos que sua fé e devoção a Deus Foram exemplares Sempre participando ativamente das equipes de Nossa Senhora E de pastorais da igreja Vô João levou uma vida santa E digo isso sem medo de exagerar Porque existem os santos que são elevados aos altares da nossa igreja E existem aqueles que dia após dia Na simplicidade do amor ao próximo Vão deixando a marca da santidade em nossas vidas Diante dos nossos olhos e de Deus Esse era o vô João E assim ele viveu até o fim de sua vida na terra Nos ensinando a fazer o ordinário de forma extraordinária Mostrando que é no dia a dia Que provamos o amor aos que estão ao nosso redor Tenho certeza que através de sua voz nas alvoradas E de suas ações Deve ter convertido muitas almas para o caminho de Deus Deixando claro que a voz do divino Não se refere apenas ao seu jeito de cantar Mas também a tudo que ele transmitiu para nós A voz pode não estar aqui Mas podemos pensar que o legado que ele deixou Serão as lanternas da alvorada Que irão iluminar o nosso caminho Por fim Um enorme conforto Para a nossa caminhada daqui em diante É saber que a grande inspiração Desse homem incrível que foi o vô João Está aqui conosco A nossa vô Ana Vô Ana Obrigado por tudo Seu amado João Possivelmente Não vai dar todos esses elogios E iria dizer que nada seria possível sem a senhora Que a lembrança do vô João E a sua intercessão junto a Deus Nos guie no caminho correto Para quem sabe um dia Sermos dignos de ocupar O mesmo lugar em que ele está neste momento Obrigado e fiquem com Deus Aplausos Obrigada.